Oi gente, tudo bem com vocês? A gente veio aqui fazer mais um vídeo que é o desafio da leitura labial e aproveitando que hoje é dia 10 de abril, a gente já fez dois anos de namoro, a gente deixou um vídeo aqui embaixo se você quiser, confere lá, deixa seu joinha, beleza? Eu vou falar quatro frases pra ele, vou falar quatro pra mim pra eu tentar adivinhar. E é isso, vamos ver quem vai ganhar esse desafio, porque o do chocolate eu já ganhei Eu vou ganhar Vamos ver Vai Eu vou falar uma frase aleatória, pode ser qualquer coisa, tá gente? Eu vou falar qualquer coisa Eu amo Comer Comer Pizza Acertou Segunda Eu quero Eu quero Comprar Comprar Muito Muito Chocolate Chocolate Ah, nunca disse que tá ouvindo Não tô ouvindo A segunda ele já serviu Ela que faz coisa fácil e eu... Vamos pra terceira então Vai Deixa eu precisar de uma coisa bem legal Eu quero Eu quero Ter Ler Ter Ter Uma 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 Limousine Blusa Limousine Pulseira Limousine Limousine Isso Agora vamos pra quarta Eu quero Eu quero Que nosso Que nosso Que nosso Negócio Que nosso Eu quero Que nosso Eu quero Que nosso Eu quero Negócio Que nosso Quilos Vou falar a frase inteira aí ele tenta adivinhar Eu quero Eu quero Que nosso canal Eu quero Que nosso canal Tenha muitos seguidores Tenha muitos seguidores E que eles deem muitos likes nos nossos vídeos Que dê muitos likes nos nossos vídeos Isso Como que o senhor tá? Você escutou? Enquanto eu tô olhando tua boca ou vai mexer? Vai Deu as quatro Minha vez Agora é a vez dessa louca aí Vai lá Vou arcar a música Agora vou fazer quatro perguntinhas Primeira Estão ouvindo a música e não dá pra ouvir? Vamo lá Primeira Tento Dentro Tento Tento Almoçar Almoçar Tento almoçar Na sua casa Na sua casa Na sua casa Todos os dias No juiz Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Mas não posso Mas eu não posso Comer lá Comer agora Comer lá Comer lá Segunda Segundinha Não tenho Teremos 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 Muito Muito Muitos Dias Dentes Dias 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 Dinas Dias 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 Eu não sei entender Di as De nas Dias Dias Pra comemorar Pra comemorar O nosso amor O nosso amor Aí Agora a terceira Meu sonho Hã? Meu sonho Meu sonho É Casar Viralizar Caminhar Não Viajar Viajar Muito Muito De De Ônibus Ônibus Mas Mas Não tenho Não tenho Dinheiro Dinheiro O suficiente Suficiente O suficiente Insuficiente O suficiente O suficiente Pra Pra Para pagar Pra Pra Pagar Pagar Minhas Minhas Passagens Passagens Aí Agora a quarta É Nós 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 Gostamos Muito Nós Somos Muito Gostamos Muito Usamos Muito Gostamos Gostamos Muito Gostamos Muito Gostamos Muito Gostamos Muito De De Comer Comer Muito Muito Cachorro Quente Cachorro Quente Ah O açúcar Quente O açúcar Quente Ia ficar Caramelo Cachorro quente Cachorro quente Isso, acabou? Acabou, já foi as 4 meninas por causa dela Eu demorei mais pra você ver que ele fala Eu falei isso, galera Ou não Dá um stop aí nesse Agora fala aí Se você gostou do nosso vídeo, deixa um like Sua inscrição aqui embaixo e deixa nos comentários O que você achou e que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal É isso aí, galera E logo mais vai ter mais coisas pra gente falar Mais desafios É isso aí, galera Contamos com o teu like A sua inscrição E vejo nossos outros vídeos Muito obrigado e até mais Beijo